Música Foram 4 minutos infernais nesta noite de 28 de Fevereiro de 69. O sul, nomeadamente o Algarve e a região de Lisboa, foram as zonas mais atingidas pelo cisco. Ai filha, temos de mandar sair a mãe, porque a terra bem pode querer falar com a gente, mas a gente é que não percebe nada do que ela diz. A chuva sem cair, de que vale chorar? Só ela escuta bem e nos devolve a fé, a piedade padroeira do Loulé. É um vínculo quase umbilical do que liga a mãe soberana ao povo de Loulé há mais de 460 anos. Para que as mulheres e os homens pudessem conversar com ela, pedir-lhe que chovesse. E o andor, que ainda era muito pequenino, era levado pelas 4 pessoas mais distintas e mais nobres do Loulé. O capitão Joaquim, o belo senhor Caetano Aragão. As lendas, as preces atendidas como o cair da chuva em tempos de seca, o regresso com vida dos filhos que partiram para a guerra, são algumas das histórias ouvidas e contadas de geração em geração, naquela que é a mais expressiva manifestação religiosa a sul de Fátima. A de chover em Loulé, confiamos na nossa rainha! A arrojada encomenda artística do Cineteatro Louloutano ao Teatro do Elétrico, transpôs para o palco a emblemática ermida, por onde desce a padroeira no domingo de Páscoa e o emotivo regresso ao santuário na festa grande, com vivas à mãe soberana, aos respeitados homens do andor e a emoção coletiva dos filhos da terra e de milhares de visitantes. Aqueles oito tornaram-se na equipe oficial dos homens do andor. Tenho a imagem viva cá dentro. Os lenços brancos a abenar na subida. Aquele grito de vivas! O que estavam a transmitir às pessoas, aquilo é a realidade da festa. E por menos senti-me metido na peça. É um bocado inexplicável. É com muita emoção e muito orgulho e muita honra. Gostei muito e foi mesmo chorante. Houve ali umas alturas que chorei um bocadinho e tudo. Às vezes temos dificuldade em pôr em palavras o que sentimos e ali está muito bem explícito o que realmente sente. Está muito bom, está muito bem. Então, parabéns. Gostei das histórias porque conheço-as, aquelas lendas, já eu as conto às minhas letras, porque já me contava a minha avó a mim e foi reviver isso, foi reviver a minha infância, foi reviver a nossa fé porque temos fé nela. É verdade, está tal e qual o humor da Nossa Senhora. É emotivo para nós lutamos. E para mim foi uma surpresa assistir a esta peça porque nós não conhecíamos a história da Mãe Soberana. A intensidade com que as pessoas vivem esta festa e adoram esta santa. Gostei imenso mesmo. Emocionei-me muito. Gostei imenso. Vivi muitas cenas daquelas que eles falaram ali. E a Mãe Soberana é tudo quanto a gente tem de melhor equipe. Eu acho que esteve lindíssimo, gostei muito. A encenação de todos, os atores foram fantásticos. O muro está tal e qual. Foi muito bem feito, muito bonito, gostei muito. Fez-nos trazer uma lagriminha ao olho. O dramatismo de certos momentos, a encenação, o texto. Emocionei-me, como julgo que as pessoas, em geral, na sala se emocionaram. Nós estamos a falar de uma manifestação cultural, religiosa, que nos caracteriza de uma forma muito essencial. Pode ser uma boa forma de mostrar aos nossos vizinhos aqueles que são os traços que nos caracterizam e dos quais nos orgulhamos. A maneira como os homens do Andor carregam a santa. A maneira como a fazem brilhar. Quinze atores, oito músicos, um surpreendente texto de Ana Lázaro, que é a viagem pelas histórias e pelos protagonistas que inspiraram a peça de teatro Soberana, e a responsabilidade acrescida para dois filhos da terra, o sonógrafo Henrique Ralheta e o encenador Ricardo Neves Neves. Uma mosca sem valor pulsa com a mesma alegria na careca de um doutor, como em qualquer porcaria. Bravo! Oh, Aleixo! Canta-nos uma quadra! Uns versos sobre a Soberana. Vai dentro daquele andor, aos ombros da mocidade. Tivemos a volta de um ano e meio, dois anos, a investigar, a conversar com pessoas, a pesquisar artigos de jornal. Eu sou de Quarteira, mas tenho esta ligação também à cidade de Loulé. Em primeiro lugar, é uma grande honra poder trabalhar estas pessoas, estas personalidades, colocar estas palavras na boca destes lolotanos que começam no século XV, XVI até ao século XXI. E a palavra é honra. Estou muito feliz ao perceber que a plateia vibra muito com este espetáculo de uma forma muito emocional e que capta estes momentos de humor e estes momentos mais emocionais. As colchas que começam a aparecer nas fachadas todas onde ela passa, aquelas pétalas que ficam no chão, é quase o subtexto da procissão, mas são coisas que estão lá e que se reconhecem como estando lá. Havia a questão do muro, da cal que marca aquela subida e tínhamos que levar isso. Viva a Mãe Soberana! Viva! A intensidade afetiva de Soberana conquistou, em três sessões, mais de 800 espectadores. E encerra com chave de ouro esta temporada do Cine Teatro Loutano. A nossa Mãe muito amada, Siga a nossa Cotidora, Oh, nossa Virgem Maria, Siga a Rainha Senhora, Da nossa terra ao ver dia.